Alunos, boa noite. Estamos quase a começar mais uns festejos em honra de Nossa Senhora da Purificação. É verdade, hoje temos início dentro de algumas horas com a banda Só Ritmo, haverá restaurante, bares, planada, cremece, barriguinha dos tradicionais bolos, jogo da porta da Índia, temos imensas atividades para que as pessoas se sintam bem aqui na fraseira nestas festas já tão tradicionais. A Comissão aposta normalmente com 3 dias de festa? Sim, é 3 dias de festa porque achamos que trabalhar tanto só para 2 dias é um bocado desperdício em termos de gastos, a nível de ornamentação, de som e de licenças, e então estamos de o telo agradável. 3 dias de festa é um bocado cansativo, mas vai-se fazer. E aparece sempre gente aqui na localidade a colaborar? Sim, aparece muita gente. Nós durante a noite, durante o Arraial, temos sempre a trabalhar cerca de 30 pessoas. Aqui da fraseira e lugares permitidos, pela Meirancha, Cajida, todos os lugares que a gente considera ligados à capelania da fraseira. Para hoje já está o programa dito e para amanhã é sábado e para domingo? Para amanhã é sábado, às 20h, temos o grupo cantar do Zé de Paimentos, depois vamos ter uma organista que vem animar o Arraial das 9h às 11h da noite e a partir das 11h da noite e seguindo-se a procissão. Portanto, a missa será às 14h e a procissão às 15h. Depois, às 17h, a filha harmónica frasoeirense vai fazer um concerto. Às 18h, Sun & Dance, que é um grupo de danças da Sónia dos Cabaços, com as crianças que ela destrói. Depois, às 19h, vamos ter um rancho fotórico das lavadeiras à faceira de tomar. E, para terminar, a Banda Império são aqui nossos filhos. Manuel Nunes, quer fazer um convite à população para vir às festas da Frasebeira? Nós queremos convidar toda a população a estar presente. O tempo está bom, está quente. Podem passar aqui uns momentos agradáveis. Há boa rua imperial, bom frango, febras, bolos tradicionais, fruta. Há aqui tudo um curso. Portanto, vão aqui passar, como aliás já é hábito dos anos anteriores. Muito obrigado. Muito obrigado, Aramon.